Salve, manos, minas, monas de todas as quebradas do mundão, eu sou Rodrigo, integrante do grupo de rap Catarse, venho aqui fazer mais um vídeo certo, Catarse, libertação dos pensamentos, então hoje eu vou estar lendo aí mais um poema desse livro aqui, tá ligado? Linhas indigestas, coisas fortes e diretas de Fábio da Silva Barbosa, então o nome do poema aí que eu vou estar lendo hoje se chama Mais Dor, Mais Horror, pega a visão. Mais um inocente vai para o chão, bala perdida matando o irmão, o sangue tigindo a perdida Periferia em desespero, na gaveta escura entra o caixão, mais uma vida destruída, o choro acompanha a vida perdida, a tristeza de ver essa partida, morte rondando a rotina maldita, mais um jovem assassinado, um destino precocemente sepultado, com flores, dores e lágrimas caindo, a oração soluçante continua fluindo, mas um pobre morto é normal, não tinha envolvimento ou ficha criminal, nem deu tempo de terminar o primeiro grau, esse menino virou estatística em jornal, paz entre nós, guerra aos senhores, sempre!